A primeira vez que tenha uma adelação, uma admissão de culpa por parte de Elcio Queiroz, quebrando-se, como disse a Mônica Benício, o pacto de silêncio, há também o fato de que é uma adelação premiada toda sólida, porque não é uma adelação solta, a gente já viu muitas delações caírem na justiça, mas essa tem fatos de corroboração, eles pegaram ponto por ponto o táxi, o momento em que o carro se mexe mais porque ele está deitando o banco para o Rony Lessa se preparar para o crime, enfim, tudo isso leva, e isso é o que a gente sabe, mas tem dois outros anexos que a gente não conhece e que o ministro Flávio Dino tem dito que isso poderá nos levar aos mandantes. E isso é fundamental, é fundamental esclarecer esse crime, esse é um crime político, uma tragédia humana e uma tragédia política também. Uma tragédia humana, o Marielle daqui a dois dias, depois de amanhã, faria 44 anos, 44 anos, ela faria 5 anos depois do assassinato. Anderson Gomes faz falta o tempo todo para a sua família, para o seu filho que precisava muito dele. Então, do ponto de vista humano, é uma grande tragédia. E cada vez que a ministra Marielle Franco chora, a gente percebe o quanto que permanece a dor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí